Música Salve galera, tô com o ClassBullet Nareco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Quefear Games lançou um trailer, beleza? Da nova atualização e a gente vai reagir aí a este trailer, beleza? Tá chegando no canal agora, se inscreva aí ó Seja muito bem-vindo tá? Deixa o likezão aí para não esquecer Vamos embora galera A natureza sempre viveu por suas próprias leis Nós tentamos que o tame, que o rompe Inventar novos maneiras para subter o mundo em torno de nós Mas sempre vai haver alguém mais forte Mais 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 Música E aí galera, trailer tão esperado aí por todos né ó E aí, o que vocês acharam? Uma perda de tempo Perda de tempo? Não vai mudar nada Não Tá galera, deixa eu colocar aqui uma velocidade normal A gente é rápido, eu sempre coloco isso aqui errado, cara Beleza? E aí galera Deixa eu colocar aqui o que vocês acharam Sobre este incrível trailer Aí na seção de comentários Vamos aí, eu vou ver todos os comentários Tá? Vou responder aí também, beleza? Vamos... É, tem aí peixinho né, jacaré E o gato, cadê o gato? Beleza? Deixa nos comentários aí Para a gente poder estar Rebatendo sobre essa nova atualização Grande, super, hiper, mega Pode ver que tem alguns diferentes aqui ó Tá? Já tem, mas pode ver que isso aqui tem Ó lá Tem um cheiro muito diferente aí ó Cadê? Esse aqui é o padrão do jogo Ó, agora tem... Ó, ó esse aqui ó Esse aqui de caçadura aí ó Tá vasculhando um negócio bem na frente da... Da cave Mas esse também, né? Ó o javaliz ali, cadê? Tanto de javaliz, né? Para lembrar que isso aqui é um trailer cinematográfico Digamos essa coisa É, os outros correram Ficou só um bonitinho manso ali ó Errou Tava ali também, né? Tá bom, cadera? Deixar o likezão aqui Para fortalecer aqui Tamo junto aí Um grande abraço E fui! Fui!